Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente do que é acostumado, né? Vocês verem aqui no canal. Eu comprei uns produtinhos de cabelo da Eudora e hoje eu vou fazer o teste, vou testar aqui com vocês. Como vocês estão vendo, meu cabelo tá muito amarelo, olha gente, muito, muito, muito amarelo. Olha. Eu só lavei uma vez depois que eu fiz as luzes e olha o que aconteceu. Ele ficou manchado e muito, muito alaranjado. Olha aqui. E esse produto que eu comprei da Eudora é pra cabelos, né? Loiros com luzes e eu quero testar ele e eu vou mostrar pra vocês se vai dar certo. Eu espero que dê certo, senão dinheiro jogado fora, né gente? E eu vou mostrar pra vocês. A linha é essa da Ciage, né? E eu comprei o shampoo matizador. Ele fala que protege e prolonga o loiro. Ele também é sem sal. Comprei o condicionador que também fala que protege e prolonga o loiro, né? E tem filtro UV e provitamina B5. Comprei esse repositor aqui também, pré e pós-química. Eles falam que é 4D, que protege os fios e tudo. E prolonga o loiro. E o matizador, gente. O matizador é a máscara matizadora. E vamos ver, né? Se ele vai fazer o milagre de tirar esse alaranjado no cabelo. Se não der certo, vocês vão saber. Se não der certo também, vocês vão saber. Então, bora lá. Já estou aqui com o biquíni escuro, porque falam que essa máscara mancha. Mas deve manchar mesmo qualquer máscara matizadora mancha, né? Roupa. Não vou usar essa toalha pra me enxugar. Já tem uma escura ali que eu vou usar ela. E bora lá, gente. Eu vou lavar agora primeiro com o shampoo. E eu vou mostrar pra vocês a cor dele. Olha, gente, a cor do shampoo. Gente, deixa muito like aí, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho, hein? Muito trabalho mesmo. Já embaçou o vidro todo, eu tive que abrir a porta, passar o papel aqui pra secar. Mas vamos lá, gente. Ó, passei o shampoo agora. Lavei duas vezes, que eu sempre costumo mesmo lavar duas vezes com o shampoo. Agora eu vou passar essa máscara aqui, né? Repositor pré e pós-química, né? Vamos lá, então. A gente tem que usar uma vez por semana após lavar os cabelos com o shampoo da linha. Deixar as de por 10, por 5 a 10 minutos e depois enxaguar. Vou fazer isso antes da máscara, porque meu cabelo tá precisando, gente. E eu vou mostrar pra vocês como é que ela é. E ela é assim, gente, branquinha. Ela tem um leve brilhinho nela, que eu não sei se dá pra vocês verem. O cheiro... Gente, o cheiro desses produtos não tá no GB, é muito gostoso. Vou passar agora no cabelo e vou deixar agir por 10 minutos. Depois eu volto com a máscara. Gente, agora eu estou aqui de touca, né? Deixar uns 5 a 10 minutos. Eu acho que eu vou deixar uns 10 minutos, porque meu cabelo tá precisando. E eu preciso falar pra vocês, gente, a partir do momento que eu passei, ele foi ficando molinho, molinho, derreteu, gente. Parece ser bom. Vamos ver o resultado depois que meu cabelo secar, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Mas, ó... Molinho mesmo, gente. Ele derreteu. Virou manteiga. Manteiga. Não é... Olha como eu tô ganhando nada pra falar dessa marca. Mas, ó... Eu acho que vai dar certo. Gente, agora eu vou enxaguar. Já passou os 10 minutos. E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a máscara. Vocês vão... Assim, a máscara é maravilhosa. Eu espero que ela dê o resultado que ela promete. Então vamos lá. Gente, agora eu coloquei uma toalha velha aqui. E eu vou mostrar pra vocês como tá meu cabelo. Olha. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso, gente. Ó. Olha. Super, 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 super molinho, gente. Olha. Nossa, que delícia pegar ele. Passar a mão dele assim, ó. Agora eu vou pra máscara, gente. Olha a máscara. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, você vira. Ela não cai. Olha a textura dela. Vou passar agora. E daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente. Eu não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu pôr mais aqui assim. Aqui, ó. Olha. Eu acho que onde tá mais clarinho vai resolver um pouco, um pouco, tá, gente? Eu não vou falar que vai assim ficar loiro, 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 não. Porque eu já tenho experiência de outras vezes. Eu usei um produto muito bom uma época que era o da Tati Lobo, Tatiana Lobo. Ela até tem canal aqui no YouTube. E ela, gente, ela vende um produto maravilhoso. Um desamarelador. Tinha um preto, um branco, que deixava bem platinado mesmo. E tinha o roxo, gente. Aquilo era um perigo. Se vocês deixassem mais do que dois minutos, chumbava o cabelo inteiro. Acho que nem dois minutos. Era pra chuveiro mesmo. Passava e tirava, gente. Ficava branquinho o cabelo. Só que eu acho que esse não vai ser, sabe? Mais um tratamento mesmo. Porque de tratamento eu já tô sentindo diferença. Vamos ver depois de seco. E é isso, gente. Eu vou esperar agora. Eles falaram pra esperar de cinco minutos. Aqui é pra esperar cinco minutos. Mas eu vou esperar acho que uns dez minutos. Porque eu quero que fique claro. E depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, já se passaram os dez minutos. Meu cabelo chega e tá duro. Eu vou lavar agora. E depois eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar seco, viu? Então, esperem um pouquinho. Então, pessoal. Saí do banho. Sequei com o secador. Está ainda molhado aqui debaixo. Sequei mais por cima pra mostrar pra vocês. E, gente. Olha. O que eu tenho a dizer pra vocês é o seguinte. O problema não tá no produto. E sim no meu cabelo. Porque o meu cabelo, gente. Ele não foi descolorido. Da forma que tinha que ser. Tipo, ele... Não sei se ele não aguentaria. Não sei. Só sei que ele ficou muito amarelo. Muito alaranjado, na verdade. Ele ficou muito alaranjado. Algumas partes até que estavam, assim, virgem. Descoloriam um pouco mais. Olha. Mas... Muitas partes, como vocês podem ver... Olha aqui, ó. Aqui em cima. Pra vocês verem aqui em cima, ó. Ó. Uma parte... Ficou totalmente manchado. E... Alaranjado. Alaranjado? Não sei como é que vocês falam. Abóbora, né? Nossa. Uma cor totalmente diferente do que eu esperava. E o produto não agiu nessas partes. Laranja. Olha. Ele agiu nas partes... Claras. Né? Que conseguiu chegar num tom mais claro. Aqui atrás eu não sequei direito. E foi isso, gente. É... O produto, ele é muito bom. Ele deixa o cabelo bem macio. Bem gostoso. É... Esse daqui me surpreendeu, assim, de uma forma totalmente positiva mesmo. Que ele é o... Repositor pré e pós química, né? Loiro... É... Protect, né? Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ele deixa o cabelo super macio. Assim, maravilhoso. O shampoo também é muito gostoso. Na hora que você passa o shampoo, você já sente também o cabelo mais emoliente, sabe? Muito bom. O condicionador eu não usei hoje, gente. Como eu usei esse repositor ali, eu não usei o creme, o condicionador, porque não precisava, né? E também logo depois eu usei o desamarelador. E foi assim, gente, que ficou, olha... Não muito diferente do início, né? Só a única diferençazinha que deu foi as partes mais claras, olha. Que deu, tipo, uma clareada a mais. Então, o que eu falo pra vocês? O produto é muito bom, tá? Eu vou usar mais algumas vezes, né? Pra mim ver o agir, né? Da fórmula dele no meu cabelo. Como vai ficar, se vai hidratar mais, se vai, né? Fortalecer mais. E depois eu volto falando pra vocês o que realmente ele fez no meu cabelo. E o que eu posso falar é que, de primeiro, claro, no meu cabelo não funcionou. Mas, gente, não é problema, como eu falei, do produto. O problema mesmo foi porque meu cabelo não abriu mesmo nas luzes. Então, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Ou eu espero um pouco de tempo, deixo ele assim mesmo. E depois eu volto pra fazer luzes novamente. Ou eu volto lá, na menina que fez o meu cabelo, e pergunto a ela se não tem uma outra forma de fazer agora, nesse momento, pra clarear um pouco mais, né? Gente, é isso, né? Fazer o quê, né? Agora, sobre o produto, pra quem fez luzes e tá com aquelas luzes branquinhas, o produto vai agir maravilhosamente, só tenho certeza. Porque mesmo quem faz luzes e fica bem clarinho, bem branquinho, precisa, né, de pelo menos uma vez na semana, tá passando um matizador, ou de 15, 15 dias, pra tirar, né? Porque ele vai oxidando, né, com o tempo, por causa do cloro, da água. E é isso, gente. Foi esse a minha experiência com o produto. Mas como eu volto a dizer, não foi o problema do produto, e sim do meu cabelo. Eu gostaria muito que tivesse dado uma diferença maior, né? Pra eu não ter que mexer novamente no meu cabelo. Mas, não sei, talvez eu compre um outro matizador mais, assim, mais potente, né? Pra ver se vai resolver, mas eu acho que não vai resolver, gente, não vai. Eu tô sentindo isso, sabe? Eu tô sentindo lá dentro que não vai resolver. Acho que eu vou ter que voltar mesmo lá no salão. Foi esse o vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixem aí o like de vocês, deixem o gostei. Se inscrevam no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhem esse vídeo, se vocês quiserem. E é isso aí, gente. Deixem o comentário aqui embaixo, se o YouTube deixar liberado o comentário, o que vocês acharam do vídeo. Se vocês já usaram esse produto. Qual foi a experiência de vocês com ele. E é isso, gente. O produto é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Deixa o cabelo bem gostoso. Olha, eu sequei com o secador, tá vendo, ó? Ó. Só aqui atrás mesmo que eu não sequei. Que ficou esse batume aqui. Eu sequei na frente pra mostrar pra vocês mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!